Salmo 58 Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens. Antes no coração forjais iniquidades sobre a terra, fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tem tapados os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escoam, se amarem as flechas, as suas flechas. Fiquem estas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão, como o aborto de uma mulher que nunca vejam o sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará, quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Tchau, tchau, tchau.